A luz é onda ou é partícula? Essa pergunta rende, viu? Rende discussão e rende muito Nobel também. Doses de física está no ar para tentar desvendar aí a mecânica quântica em mais um episódio. Semana passada a gente viu como é que Einstein resolveu o problema do efeito fotoelétrico quando disse que a luz e outras radiações eletromagnéticas não são onda, e sim são formadas por partículas ou pacotes, que hoje a gente chama, no caso da luz, de fótons. Os físicos da época ficaram bem desconfiados, né? Porque Einstein disse que a energia que esses pacotes carregam depende da frequência deles. Mas quem tem frequência é onda, partícula não tem frequência. Mas apesar desse estranhamento aí, o que foi proposto em teoria por Einstein sobre o efeito fotoelétrico acabou sendo comprovado depois em experimentos dos físicos estadunidenses Robert Andrews Millikan e pelo Arthur Compton. Os dois, assim como Einstein, ganharam o prêmio Nobel de Física. A comprovação de Compton mostrou que o fóton realmente existe, é a partícula que forma a luz, né? O problema é que essa partícula tem energia que depende de características que são de onda e não de partícula. É como se a luz se comportasse às vezes como onda e às vezes como partícula. Isso pareceu tão estranho para a época, porque se a gente for olhar a definição certinha, onda e partícula são bem diferentes. Partícula está sempre em um lugar bem definido no espaço, tem massa e tem uma forma definida. As ondas não têm posição exata no espaço, não têm massa e ficam livres se movimentando e carregando energia. Muitos físicos estranharam, então, essa ideia de que a luz é ao mesmo tempo onda e partícula. Mas o francês Louis de Broglie comprou a ideia e ainda foi mais longe. Diz que não só ondas às vezes se comportam como partícula, como também as partículas tinham seus momentos ali de se comportar como onda. Isso significa dizer que não só os fótons se comportam de dois jeitos, mas átomos e tudo o que eles formam. Ou seja, tudo, eu, você, árvores, cadeiras e por aí vai. Tudo tem características ondulatórias. Louis de Broglie também deduziu o comprimento dessas ondas, que ele chamou de onda de matéria. Essa fórmula aqui, ó, comprimento de onda é igual à constante de Planck, aquele valor fixo que a gente falou no vídeo passado, dividido pela massa e pela velocidade. Detalhe importante, a constante de Planck é um valor muito pequeno. Por isso, os comprimentos de onda de matéria são minúsculos também, o que explica por que os objetos do mundo não estão se dispersando por aí como ondas. Aí, logo depois, isso foi testado com as partículas de elétrons. Colocaram uma placa com dois furos e atrás dela uma placa para detectar partículas. Emitiram elétrons nessa estrutura com dois furos e, do outro lado, eles apareceram com o padrão de dispersão de uma onda. Tiveram o fenômeno da difração, que é a capacidade de uma onda de contornar obstáculos. Ou seja, de fato, eles se comportam como ondas na escala da mecânica quântica. E adivinha quem foi que demonstrou melhor esse experimento aí com os elétrons? Gente, foi G.P. Thomson, o filho do cientista que descobriu os elétrons pela primeira vez, como partícula, anos antes, o J.J. Thomson. Tudo em família, né? Inclusive, os dois ganharam o prêmio Nobel. Levando em conta todos esses experimentos, chegamos à conclusão de que tanto a luz quanto a matéria com massa se comportam como onda e como partícula. Para a época, isso tudo foi muito estranho e vamos combinar que até hoje é um pouco, né? Mas, olha, tecnologias como os semicondutores já foram desenvolvidas graças a esse entendimento de que a luz se comporta como onda e também partícula. O físico Niels Bohr propôs o princípio da complementaridade para descrever essa situação. Ele diz que certas propriedades dos objetos na mecânica quântica são complementares e não podem ser medidas simultaneamente. Então, não é possível construir um experimento para determinar se a luz é uma onda ou uma partícula. O ser humano é que faz essas representações de onda e partícula para tentar entender a natureza, dar nome, né, para o que se observa. Mas, no fim das contas, a luz e todo o resto da natureza é o que é e não exatamente se encaixa nas definições que a gente cria, né? Será que é um lembrete de que, apesar de tanto avanço, a nossa inteligência humana é, sim, limitada e ainda tem muita coisa para a gente entender? Não sei. Só sei que a gente continua na semana que vem. Até!